Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê mais uma queda na inflação para este ano. Vamos ver os números aqui no telão. Há uma semana a previsão era que a inflação ficasse em 4,80%. Agora ela caiu para 4,71%, ou seja, está mais próxima do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Está aqui no nosso telão e essa estimativa fez também com que houvesse queda na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Agora a previsão dos analistas é de que os juros fiquem em 9,5% ao ano. Na semana passada a estimativa era de que esse número ficasse em 9,75%. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. E nós vamos agora conversar com a repórter Tessa Dias, que está no Palácio Planalto e tem as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, Thaíssa, bom dia. Bom dia, Leandro. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o presidente Michel Temer se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. À tarde, também aqui no Palácio, ele recebe o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Lembrando que o governador do Rio e o presidente se reuniram em dezembro. Eles trataram sobre a crise financeira no estado e sobre possíveis soluções para esses problemas nas contas do Rio de Janeiro. Leandro, é com você. Agora, Thaís, as Forças Armadas estão reforçando a segurança em Natal? Exatamente, Leandro. Os militares começaram na sexta-feira a patrulhar as ruas da região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. É a Operação Potiguar 2. As Forças Armadas atuam com poder de polícia na capital do estado e nas cidades vizinhas. Segundo o Ministério da Defesa, são cerca de 1.800 militares que devem reforçar a segurança até o dia 30 de janeiro. As tropas foram solicitadas pelo governo do Rio Grande do Norte devido ao confronto entre facções criminosas no presídio de Alcaçuz. As Forças Armadas também vão fazer revistas no presídio em busca de armas, drogas e celulares depois do estado retomar o controle da penitenciária. Leandro, é com você. Ok, Thaís, obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E do Palácio do Planalto nós vamos agora para a nossa redação em São Paulo, porque amanhã começam as inscrições para o SISU, que é o sistema de seleção unificada, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Quem vai conversar com a gente é o repórter Leonardo Meira, que traz os detalhes. Oi, Leonardo, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Pois é, e atenção para quem está aí correndo atrás de uma vaga na universidade ou no ensino técnico. A partir de amanhã, terça-feira, já dá para se inscrever no processo seletivo do SISU, que é o sistema de seleção unificada. Mas é bom não perder tempo, pois o prazo aí é pequenininho, termina já na sexta-feira, dia 27. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para participar do processo, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação do Enem. E nesta edição do SISU, estão disponíveis 238 mil vagas em 131 instituições federais e estaduais. O resultado vai ser divulgado no dia 30 e o período de matrícula é de 3 a 7 de fevereiro. Quem não for selecionado nessa chamada regular pode participar de uma lista de espera entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro. E aí, se sobrarem vagas, esses candidatos vão ser convocados a partir do dia 16 de fevereiro. Leandro, era isso, haja frio na barriga para quem está esperando esse resultado aí, né? É, quem já passou por isso sabe como que é, né, Leonardo? E mais de 1 milhão e 300 mil crianças de famílias que recebem o Bolsa Família e que completam 6 anos até o fim de março devem ser matriculadas na escola em 2017. Quem deixar os filhos sem estudar pode perder o benefício. Maria Júlia, de 6 anos, já sabe escrever o nome. A mãe, Antônia, garante que a pequena adora estudar. Este ano, ela está matriculada na escola e não vê a hora de aprender coisas novas. Estou muito animada e eu quero que siga na escola muitos dias. Antônia é beneficiária do Bolsa Família. Ela e o marido estão desempregados e os R$ 427,00 que recebem todo mês ajudam no sustento das quatro filhas. Apesar do orçamento apertado, Antônia faz questão de que todas as filhas estudem. Eu falo para ela direto, para essas filhas direto. Porque elas têm que estudar muito. Frequentar a escola é uma das condições fundamentais para que a família do estudante continue recebendo o Bolsa Família. A baixa frequência ou a ausência escolar podem levar ao cancelamento ou ao bloqueio do benefício. Primeiro, na verdade, ela recebe uma advertência, não tem efeito nenhum sobre o benefício. Ela recebe uma mensagem, ela é avisada de que a criança daquela família não teve uma frequência escolar mínima exigida. Depois a gente tem um processo de bloqueio do benefício, suspensão do benefício. E somente depois, com um acompanhamento da assistência social, é que esse benefício pode chegar ao cancelamento. A estimativa do Ministério é que mais de um milhão de crianças de seis anos que recebem o Bolsa Família estejam matriculadas na escola em 2017. O programa exige uma frequência escolar mínima de 85% da carga horária mensal para estudantes de seis a 15 anos e de 75% para estudantes de 16 a 17 anos. Os pais devem estar atentos e atualizar as informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para continuar a receber o benefício. A educação é tida como um dos principais fatores para que essa família supere uma situação de vulnerabilidade social. É esperado que, a partir dessas condicionalidades, as crianças tenham acesso a direitos e consigam ter uma escolarização e um acesso à saúde em um nível melhor do que os pais tiveram e, com isso, consigam interromper um ciclo intergeneracional de pobreza. E nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!